E aí, censuradas? Hoje eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, porque eu trouxe a Isa aqui pro canal. Vocês sempre estão pedindo. Até parece. Então, merece like esse vídeo, tá bom? E a gente veio aqui pra falar sobre a viagem que a gente fez no fim do ano, porque vocês mandaram umas perguntas agora e também quando a gente tava lá. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque não está seguindo a gente no Instagram. Então segue nos dois que estão aqui na tela e vamos pro vídeo. Então, tem a frase que todo mundo fala em viagem, né? Quem converte não se diverte. Aqui em casa a gente tem outro dilema. Quem não converte não paga boleto. Então assim, você tem que pensar no preço que você tá realmente pagando, porque você não recebe em euro, você recebe em real. Você tem que lembrar numa viagem que você tem que voltar pra sua vida real. Então assim, lembre-se de que ali não é o fim, você não vai viver pra sempre naquela maravilha. Então, economize em tudo que você puder. Hoje a gente vai falar mais do planejamento. Foi a sugestão da Vanuzia, que é uma inscrita. E também a gente vai fazer outro vídeo respondendo outras perguntas que vocês fizeram sobre a viagem. Primeiro a gente vai começar fazendo um passo a passo. O primeiro passo pra você que tá planejando fazer uma viagem é você se programar com muita antecedência. O máximo que você puder. Então, a gente começou a idealizar essa viagem, que durou um mês. Com um ano de antecedência, né? Mais ou menos. Mais um ano. A gente começou a comprar as coisas da viagem em fevereiro. E a viagem só aconteceu em dezembro. Então a gente teve bastante tempo pra dar conta de tudo. E assim, você comprar com antecedência é muito bom porque você pega preços que não existem no mercado. E você tem tempo pra se programar e mudar de plano. A gente queria ir pra Amsterdã e a gente viu que financeiramente era inviável e acabou mudando isso. Mas como a gente tinha muito tempo pela frente, foi uma coisa que não afetou muito a viagem. É bom também na questão de você pagar as coisas. Porque se você começa um ano antes a comprar as coisas da viagem, então você pode comprar, por exemplo, a passagem primeiro. Quando der uma folga, assim, de pagar a passagem, aí você começa a pagar o hotel. Então dá pra você ir, né, respirando um pouco. Se organizando. Por exemplo, o cruzeiro que a gente foi, a gente pagou quatro vezes menos do que as pessoas estavam pagando. Isso porque, como a gente pagou muito barato, a gente ficou olhando ao longo do ano quanto ele tava custando depois. Só pra ver que a gente pagou. Dinheiro muito barato. O segundo passo é uma coisa meio óbvia, que é planejamento. Quanto mais tempo você gastar planejando, menos tempo você vai desperdiçar estando num lugar. É, porque se você já vai com o roteiro todo fechadinho, assim, o que é que eu vou fazer tal dia? Onde eu vou conhecer? O que é que eu preciso fazer pra chegar onde eu quero? Quais os horários que as coisas que eu quero ir funcionam? Então, chegar na viagem, na hora da sua viagem, quando você estiver lá no lugar, você não vai perder tempo com isso. Você vai estar super livre pra aproveitar a sua viagem ao máximo. Uma das coisas que a gente faz, e que eu acho que é a grande sacada das nossas viagens, assim, é organizar as coisas por ordem de proximidade. A gente vê, nosso hotel está aqui. Qual é o primeiro lugar que eu quero conhecer que é o mais perto? E quando eu estiver nesse lugar, qual é o mais perto? Então, a gente vai traçando um roteiro de forma linear, o que possibilita fazer muitos dos passeios a pé, ou já resolver o transporte. Porque se você fala, pô, onde eu vou? Não dá pra ir de ônibus, não tem metrô, o que é que eu posso fazer? Então, você já se organiza. É, pra não pagar um... chegar lá na hora e você ficar desesperada, tipo, ai meu Deus, como é que eu vou pra tal lugar? E ficar desesperada e aceitar qualquer coisa que te oferecerem. Você já sabe como chegar nos lugares, como voltar aos lugares e o que dá pra fazer a pé. Porque eu acho que esse é o principal, porque as pessoas gastam muito com transporte em viagem. E a gente faz praticamente tudo a pé. Pesquisar é a chave de uma viagem bem sucedida. Porque você tem que alinhar os seus interesses com as coisas que estão disponíveis no lugar. Pesquisem novidades de coisas que estão abrindo. Porque assim, quando as coisas estão tão recentes, muita gente não conhece. E aí depois você fala, caraca, eu perdi de ir num lugar que, tipo, era a minha cara. Então, destrinchem o país, entendeu? O país não, a cidade. A gente já chega lá basicamente conhecendo. É, isso aí. A gente faz isso a tanto. Perguntaram se a gente fez o roteiro na agência. A gente prefere fazer. É trabalhoso, mas sai uma coisa bem mais personalizada. E com a sua cara, assim, a gente escolheu coisas que tinham a ver com o nosso interesse. E isso faz você economizar também. Porque às vezes, tipo, tem um ponto super turístico que todo mundo acha incrível. E pra você não faz diferença. E geralmente os pontos turísticos são mais caros. Então, tipo, se eu tô lá e todo mundo fala, ah, não, se você não foi em teu lugar, você não conheceu. Tipo, tá, não tô nem ligando pra você. Eu fui num lugar muito melhor, que me interessava muito mais. E eu não paguei tanto, tão caro quanto você. Então valeu bem mais a pena. É, isso também cai no item. Isso que a Bic falou também cai no item pesquisa. Porque quando você fizer o seu roteiro por proximidade e por atrações que você julga interessante, é sempre importante colocar do lado. Se existe uma taxa, se você paga a entrada, se é gratuito. Pra que você também não passe perrengue, né? E pra mim, uma das coisas que eu acho que é mais essencial, mas que muita gente não faz, é organizar o seu guarda-roupa, no caso sua mala, pra o destino que você tá indo. Porque senão você cai em compras exacerbadas e absurdas, porque você não tá preparado pra aquele frio ou pra aquele calor. Quando estiver perto da época, pesquisa quanto tá lá o clima, durante a semana, durante o mês. E aí você tem mais ou menos uma noção e leva as roupas adequadas. E vai sempre se adaptando. Por exemplo, quando a gente comprou os ingressos da Disney, a gente tinha um dia em mente. Acabou que um dia que a gente está lá tinha probabilidade de chover, no outro não. Então assim, a gente já foi, mas no certo. Porque senão podia ter estragado, né, o passeio. E assim, vai com a mala vazia também. Tipo, tenta ir com a mala bem sobrando espaço, porque você vai querer fazer coisa. E por menor que seja, ocupa espaço, cara. E também assim, você vai com a sua mala que você arrumou, passou a semana arrumando, toda bonitinha. Chegando lá, você taca tudo de qualquer jeito. E mesmo que você vá tentar arrumar, a roupa suja não vai ficar arrumada com uma roupa limpa. Então tudo ocupa mais espaço. O início da viagem foi todo um cruzeiro. O que por incrível que pareça, as pessoas acham, Ai meu Deus, um cruzeiro, uma coisa muito cara e tal. Mas acabou sendo uma das maiores economias, porque a gente pagou por sete dias, Incluso a alimentação, hospedagem, transporte. Então assim, não é caro. Então passar por quatro países. De nenhuma outra forma você gastaria tão pouco. Você pagar uma viagem do Brasil pra Europa é muito caro. Então se você pagar da Europa para a Europa, é muito barato. Então a gente falou, bom, pra gente aproveitar mais e gastar menos, Vamos ficar aqui o máximo de tempo que der. Porque lá tem várias companhias low cost, tem trem, tem ônibus, tem várias formas de você andar. Inclusive tem trens que você dorme no trem e você gasta a passagem, mas economiza a... A hospedagem. No final a gente conheceu nove países, né? Que era próximo. Que era próximo. Pra gente poder ir pra uma forma barata. Outra coisa que a gente fez também foi pegar o stopover da TAP. Porque assim, tem várias companhias aéreas que tem o stopover. Que é quando você pega como se fosse uma conexão de vários dias. Você pega o seu voo, por exemplo. A gente tava na Suíça. Então da Suíça pro Brasil, mas tem uma conexão em Portugal e você pode ficar uns dias ali. Então a gente pegou esse stopover, porque não pagava nada a mais. E lá a gente não pagou hospedagem, porque a minha irmã mora lá. Então foi, tipo assim, um destímulo. É, a mais. Que foi super. Sobre a moeda, a gente estabeleceu o valor que a gente queria comprar. E esperou até que o valor estivesse compatível com o que a gente queria. É, porque normalmente antecedência, né? Como a gente tinha muito tempo, a gente não ficou nessa agonia de Ah, eu vou comprar quando baixar um centavo. Não, a gente esperou tranquilamente e comprou tudo de vez. Porque a gente não acredita nisso, ficar comprando aos poucos. Até porque, isso é mais pra quem não sabe quanto vai estar o preço da moeda. Mas eu sabia, porque eu entrei em um site que ele faz a estatística do ano inteiro. Então eu olhei em que parte do ano a moeda estaria mais barata. E na semana, que tava dizendo que ia estar mais barata, eu fiquei bem ligada. Tipo, o tempo inteiro eu olhava, olhava, olhava. Quando chegou, a gente comprou. O valor que a gente estipulou, tipo, a gente quer esse valor aqui. Aí a gente foi lá e comprou de vez. É, eu vou tentar lembrar qual foi o site. E eu lembro que eu tinha um aplicativo e tinha esse site. O site eu vou tentar lembrar e botar na descrição. E o aplicativo, acho que era o UOL. Bom, se não for, eu vou também botar na descrição. Que ele mostra a cotação do dia. E a gente comprou só o euro. A gente foi viajar pra lugares que tinham moedas diferentes, mas a gente só comprou o euro. Que era a moeda principal da Europa. E lá a gente foi trocando. E lá, quando chegava no país, a gente trocava. Porque eu acho que vale mais a pena. Mas também não sou experta nisso. Talvez vocês pensem diferente. A gente foi pra viagem tendo algumas coisas em mente que a gente queria comprar. Que são mais baratos lá. Só que a gente não foi com dinheiro pra comprar essas coisas. Aí a nossa intenção era o quê? Economizar no dinheiro do dia. Pra conseguir juntar pra comprar essas coisas que a gente queria. E deu certo. Bom, outra coisa com relação a compras, já que a gente entrou nesse assunto. É você pesquisar se no Brasil esse item que você vai comprar é equivalente. Ou é muito mais barato, ou é muito mais caro. Porque assim, eu acho sinceramente que poucas compras compensam serem feitas no exterior. É claro que tem alguns lugares que você vai e fala Caramba, isso aqui no Brasil é uma fortuna. Mas é uma exceção, sabe? Tipo, pra mim, se uma coisa custar até 40 reais a mais no Brasil, é melhor comprar no Brasil. Porque você não tem a preocupação com pagar bagagem extra. E gastar o dinheiro que você levou contado. Porque pelo menos a gente leva contado. É, e ainda tem a questão da alfândega. Que se você for uma pessoa que tá trazendo muito eletrônico, muito perfume. Isso pode te dar um problema. Fora a garantia do produto, né? Que você estando aqui, você tem condições de ir lá usar a garantia. E aí, se for lá de fora, você não tem como fazer isso. Pesquise esse preço no Brasil antes de viajar. Porque quando você viaja, a sua internet ativa um mecanismo de busca de compras no lugar que você tá. Então, o comparativo é pouco. Porque tudo que vai aparecer, se você tiver, por exemplo, na Europa, vai ser em euro. Mas mesmo se você pesquisar quanto é isso no Brasil, ele mostra em euro. Ele mostra em euro. Pra, assim, economizar e não ficar passando perrengue de dinheiro, a gente fez o seguinte. A gente pegou o valor que a gente queria, né? Em euro. Dividiu. E dividiu pela quantidade de dias que a gente ia ficar lá. Então, assim, cada dia a gente poderia gastar tanto. Sendo que alguns dias, assim, eram passeios que a gente não gastou muito, sobrou. O que no final a gente refazia os cálculos e ia tendo sempre mais dinheiro pra gastar. Então, a intenção era assim, tipo, a gente tem esse dinheiro por dia, se acontecer alguma coisa, tem esse dinheiro pra usar. Mas a gente não quer usar. A gente vai usar o mínimo possível. Então, teve dias que a gente gastou, o quê? 6 euros. Saber organizar suas extravagâncias. Porque também é importante. Se você vai viajar e é a sua única oportunidade de ir em um determinado restaurante, ele é caro. Então, você não vai abrir mão, mas você tem que programar. Qual o dia aqui que eu tô apto a gastar um pouco menos pra poder compensar, enfim. Como a gente teve um ano inteiro, pra você falar, já, tudo que dava pra gente economizar durante o ano, a gente economizou. Então, assim, quanto mais antecedência, melhor. Porque você vai passar mais tempo economizando. Eu acho que evitar, tipo, gastos que você não tenha necessidade, entendeu? Por exemplo, comer fora, evitar cinema. Muitas vezes, se você esperar um pouquinho, o filme sai. Seja na net, seja... E tem dias da semana que são bem mais baratos. Tem uma coisa que a Vicky sempre fala e eu acho que é muito verdade. Todo gasto é gasto, entendeu? Porque às vezes você pensa assim, pô, mas aí um café, um picolé... Mas, gente, se você for ver, no final das contas, um café... Vamos supor que você tome café na rua 3 vezes por semana. Quando você vai ver isso no final do ano, tipo, é uma diferença absurda. Então, todo dinheiro é dinheiro. O que puder poupar, a gente mesmo... Até durante a viagem, a gente tava poupando. Porque a gente cancelou a net, a gente queria ficar um mês fora. A gente cancelou várias coisas que a gente usava. Internet, celular... Serviço, TV a cabo... Eu dei outras dicas também, pra você economizar em viagem, em outro vídeo. Então, clica aqui no card, pra vocês verem mais. Bom, eu acho que é isso. Acho que deu pra ter um panorama legal aí. Só agradeço a todo mundo que tá perguntando e que pediu pra aparecer aqui. É, se ficar mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Então, curte, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente vai fazer um outro vídeo respondendo a outras perguntas que vocês fizeram. Tchau!